Então, fala aí, galerinha do Perfexale, mais um videozinho aí trazendo pra vocês, dessa vez trazendo uma atualização aí do meu Atlas, da Bilge e dos feitos até agora, tá? Então, eu demorei 72 horas pra conseguir fechar o Atlas, tá? Então, a gente fechou todo o Atlas hoje, né? Pegamos as quatro Void Stones, fizemos as quests tudo bonitinho, não precisei comprar mapa, usei aquela tática que tá lá no primeiro vídeo, segundo vídeo, terceiro vídeo, quarto vídeo, fazer Kira, comprar mapa, resetar, comprar mapa. E aí, eu abri todo o meu Atlas aí, bem sossegadinho, não comprei nenhum mapa único, só tá faltando o Cowards Legacy, e eventualmente eu vou achar, eu vou dropar, tá? Então, eu não tenho pressa de pegar ele também, então, o Areva, tá? Daqui a pouco a gente fecha os 115 mapas já, tá? Aqui, sobre o meu Atlas agora, gente, todo dia a galera tá perguntando sobre o Atlas, mas, gente, o Atlas é o menu, você trabalha do jeito que você acha que é mais interessante. Eu tô naquele foco de essência, Betrayal, um pouquinho de Strong Box, Expedition, Harvest, tá? E agora eu tô correndo atrás do Eater of the World, tá? Eu tava correndo atrás da Maven, eu matei a Maven normal hoje, e aí eu peguei a minha última Stone, matei o Uber Elder normal também, e peguei a minha última Stone, tá? Agora eu vou começar a correr atrás dos Ubers, simplesmente pelo fato de fechar os Ubers, tá, gente? Não tem necessidade nenhuma de fechar Uber, e aí eu tô aqui do lado do Eater of the Worlds agora, tá? Fazendo Expedition, correndo Betrayal, bem tranquilinho, desse jeito aí, tá bom? E aí agora a gente vai falar um pouquinho sobre a Build, tá, gente? A Build agora tá num momento bem confortável, tá? Aí eu consegui bater level 96 com ela, até bater uns level aí, eu morri 170 vezes, tá? Basicamente eu tô morrendo muito tentando fazer memórias, tá? Hoje eu fiz uma memória lá do IHAR, acho que eu morri umas 30 vezes, acho que eu morri umas 4 vezes em cada mapa, tá ligado? Depois a gente fez a memória do IHAR, aí corrompeu, virou 8 mods, eu fiquei sem Energy Shield, é uma loucura, tá? Mas, gente, até você bater determinados levels, você vai morrer um pouquinho, tá? Se você conseguir ligar suas auras aqui, né, Grace, Determination, antes do Devore and Die, recomendo bastante ficar com Grace, Determination, Defiles, tira um pouco de DPS, desce o Summon Skeeter Bot, tá? E vai andando, tá bom? Mas agora a gente tá indo pra quarta etapa da Build, a primeira etapa é aquela etapa de Farm, 4 Link, KKK, depois Tabula Rasa, Alternating Scepter, tá? E a gente vai andando, agora a gente tá indo pra terceira fase, né, que era Skin of the Lords, mudar os nossos itens, abrir as Clusters, e agora a gente tá indo pra última fase, que é o Leadership, tá? Que vai ser o nosso colarzinho, que vai dar pra gente o Conflux, que vai fazer com que a gente aplique Bridal Scorch e Sap, de uma maneira mais eficiente, a gente vai poder descer o Alternating Scepter e pegar uma arma melhor, tá bom? Até a gente pegar o Leadership, enquanto a gente não pega o Leadership, você pode usar. Existem variantes, gente, que não usam o Leadership. o Leadership, aí você vai ter que craftar um Alternating melhor pra você, tá bom? Pega mais Spell Demand, Critique ou Strike, Strike Multiplier, Chance, All Skill, All Fire, tá? E aí vai, tá bom? Mas agora a gente vai trocar isso daqui e vamos tá tentando passar para o Leadership. O Leadership tá 7, 8 de Vine, num roll decente, tá? E a gente tá farmando aí também, tá? Então, estamos farmando devagarzinho, vendendo Fusing, vendendo Chromatic, vendendo Gen Cutter, vendendo Sistante, farmando Delve, farmando Heist, tá? Farmando todas as mecânicas que a gente gosta, tá bom? Então, a gente vai jogando devagarzinho e a gente vai farmando, tá? Assim que eu pegar o Leadership Price, tá? Provavelmente amanhã, eu vou começar a tirar esses pontos e vou começar a focar na conversão de 100% de File, tá? Agora, nesse momento, ainda tô trabalhando com um pouquinho de conversão de Code, mais 50 da Explosive Trap, mais 35 da Árvore, já vão me dar aí coisa de 85%, tá? E aí eu vou ter que pegar aqui umas Conflict Orb e vou ter que tentar upar aquele meu conversão de Fire até 25% ali em cima. Mas daí a gente pode ir com o tempo devagarzinho, tranquilo, sem nenhum problema, tá? E aí a gente vai fazendo essa atualização. Aí eu vou tirar esses pontos daqui, vou distribuir pra Duels, tá? A gente vai pegar Duels aqui, Duels aqui em cima, talvez mais um pouquinho de vida aqui embaixo, pode ser que eu abra mais uma Duels aqui no canto. Tô pensando ainda como é que vai ficar aí. Não sei se eu vou abrir uma Cluster nova, tô pensando se eu vou querer abrir uma Cluster nova, tá? Porque é bem pesado, eu precisaria de uns Level 98 aí pra fazer alguma coisa decente, mas vamos ver o que que vai acontecer, tá? Tô pensando em trocar essa DD Fire pra uma Empower Level 3, mais futuramente uma Empower Level 4, tá? Eu fiz o upgrade hoje dos Dois Anéis, tá? Circle of Angusty, com Increase Fire Damage e Herald of Ash Buff Effect, tá? A gente vai trabalhar, mexer com isso daqui, mexer os atributos. Cara, sobre o Implícito, né? Ali em cima, tá, gente? Cara, você pega Implícito que não quebra a sua build, tá? Você pode pegar menos mana, pode pegar resistência, pode pegar atributo, tá? Pode pegar qualquer coisa, tá? Só não pega Curse, assim, essas coisas que às vezes pode atrapalhar um pouquinho, tá bom? Então, você, mas de maneira geral, a única coisa que a gente precisa nele é o Fire e o Herald Buff, provisoriamente, tá bom? E aí depois a gente vai trabalhando pra ver o que que a gente vai tá aprontando aí pra frente. Circle of Angusty hoje no quinto dia tá caro, tá? Coisa aí de 3 Divine, tá? A Divine tá variando de preço, tá subindo, né? 180, 190, tá? Então, assim, os preços vão variar a partir de agora. Até o mercado se estabilizar, até as coisas começarem a se encaixar. Esse preço aí mesmo, tá? Mas isso daqui, daqui a pouco a gente já tá indo pra versão final. E aí depois dali, gente, da versão final, é só upgrades, tá? Tipo assim, ah, eu quero mais dano. Aí você vai lá e pega um encantamento. Ah, eu quero mais... Aí você vai lá e troca um anel. Pega um anel com roll melhor. Ah, eu quero mais, não sei o que, aí você troca o shield. Aí você vai trocando. Mas a build já tá rodando, já tá bem tranquilo. Já foi Maven, já foi Berelder, Eater, Exarge, já foi Shaper, já foi Eldor normal, tá? E agora a gente vai começar a correr atrás. Fiz um Cortex hoje, não droppou nada, tá? Então, assim, as coisas tão andando, tão se encaixando e a gente tá fazendo a mágica acontecer aí, então. Vou deixar o POB atualizado pra vocês e a gente vai se conversando aí, então. Beleza, galerinha? Muito obrigado aí e até a próxima, gente. Falou!